Pessoal, é uma situação muito comum um cachorro trocar de alimentação algumas vezes ao longo de toda a vida dele. Dificilmente um cachorro vai comer a mesma coisa pra sempre. Então é comum a gente precisar trocar o alimento do cachorro. Em algumas situações é até necessário que se faça isso. Só que essa troca não pode ser repentina. Ela não pode ser de uma hora pra outra simplesmente trocar todo o alimento do cachorro. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê disso e também qual é a forma correta de fazer essa transição. De fazer essa troca de alimento do seu cachorro. Bom pessoal, então existem vários motivos que levam a, se necessário, trocar a alimentação do cachorro. Às vezes é porque ele passou da fase de filhote pra fase de adulto. Ou da fase de adulto pra fase de idoso. E aí a gente tem que adaptar mesmo a alimentação de acordo com as diferentes fases de vida desse cachorro. Ou pode ser porque você decidiu que quer passar pra outro alimento, pra um alimento de melhor qualidade do que o que ele come atualmente. Talvez seja por conta de algum problema de saúde que a partir de agora vai exigir que o seu cachorro tenha uma alimentação especial. Ou pode ser simplesmente porque o seu cachorro enjoou daquele sabor. Ele passou a não querer mais aquele alimento. Afinal, ninguém gostaria de comer exatamente a mesma coisa a vida inteira, né? E tudo bem trocar a ração do seu cachorro, ou trocar a alimentação do seu cachorro de uma forma geral, contanto que isso seja feito de uma maneira gradual, de uma maneira lenta. Eu vou falar aqui mais de ração. O exemplo que eu vou dar vai ser com ração, porque fica mais fácil de demonstrar. Mas o raciocínio é o mesmo pra qualquer tipo de alimento. Pros patês, pros sachês e até mesmo pra alimentação natural. E por que fazer essa troca de uma forma gradual, de uma forma lenta? Ela é necessária pra adaptar o intestino, toda a microbiota intestinal do cachorro, ao novo alimento. Na verdade, pra adaptar todo o sistema digestório do cachorro àquele novo alimento. A gente sabe que os cães, de uma maneira geral, eles são sensíveis a novos alimentos. E ir trocando a alimentação aos poucos é um cuidado muito simples, mas que pode evitar dor de cabeça depois. Vai evitar que o seu cachorro tenha fezes amolecidas, até diarreia, vômito, gases. Vai evitar dele passar mal, porque você simplesmente fez uma mudança brusca na alimentação dele. Então, como deve ser feita essa troca gradual? Você vai precisar da ração atual do seu cachorro, a que ele já tá acostumado a comer. E, claro, da ração nova, o alimento novo que você quer introduzir. Que você quer que ele passe a comer a partir de agora. E durante alguns dias, você vai misturar as duas. Mas não vai misturar de qualquer maneira. Vai misturar seguindo uma proporção entre elas duas. Que é o que eu vou passar agora pra vocês. Normalmente, esse período de transição leva sete dias. Em alguns casos, pode durar um pouquinho mais. Mas depois eu falo desses casos mais específicos. Mas, normalmente, sete dias são suficientes pra fazer essa troca. E você vai fazer da seguinte maneira. No primeiro e no segundo dia, resolveu começar a troca hoje. Então, hoje e amanhã, você vai dar 75% da ração atual que ele tá acostumado a comer. E só 25% da ração nova. Ou seja, você vai retirar um pouco da quantidade que você dá do alimento atual dele. Pra dar lugar a uma pequena parte do alimento novo. A ideia vai ser sempre essa. A proporção é que vai mudando aos poucos. Então, repetindo, primeiro e segundo dias, 75% da ração atual e só 25% da ração nova. No terceiro e no quarto dias, você já vai poder aumentar um pouco a quantidade da ração nova. Já pode colocar meio a meio. 50% da ração antiga e 50% da nova. No quinto e no sexto dias, a maior parte já vai ser da ração nova. 75%. Mas ainda vai colocar um pouco da ração atual que ele tá acostumado. 25%. E finalmente, no sétimo dia, já pode dar pra ele 100% da ração nova. Do sétimo dia em diante. Aproveita pra tirar um print aqui da tela com esquema completinho que vai ajudar bastante. E essas proporções, 25%, 75%, alguns fazem no olhômetro. Mas o ideal é pesar na balança essas quantidades. Até pra não correr o risco de você colocar mais comida do que o necessário. Na verdade, a gente tem que saber, não só nesse caso, durante a troca de ração, mas a gente tem sempre que saber, em gramas, quanto o cachorro da gente come. Você não precisa pesar toda vez que for servir a ração pra ele, não é isso. Mas você vai pesar pelo menos a primeira vez. E aí você pode até utilizar um medidor depois disso. Por exemplo, eu uso esse medidor aqui. Eu sei, porque eu já pisei, que isso aqui cheio até a borda tem 40 gramas de ração. Então você pode usar um copo medidor que vem com marcações. Tem alguns copos que são próprios até pra ração. Ou qualquer outro copo, ou qualquer utensílio pra isso. E você mesmo marcar ali a altura. Marca com uma caneta, contanto que você tenha pesado antes. E saiba exatamente o quanto tá dando aquilo ali em gramas. Isso é importante no dia a dia. Voltando ao exemplo da troca gradual, se o seu cachorro precisa de 100 gramas por dia da ração, vai ficar como? Vai ficar primeiro e segundo dias, 75 gramas da ração atual, 25 gramas da ração nova. Terceiro e quarto dias, 50 gramas de cada. Quinto e sexto, só 25 gramas da antiga e 75 gramas da nova. E no sétimo dia, 100% pode dar só a ração nova. Se o seu cachorro come uma quantidade diferente de 100 gramas, com 100 gramas fica muito mais fácil pra fazer a conta de cabeça. Mas se ele come uma quantidade diferente, é só fazer uma regra de 3. Se tiver dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Bom, eu falei que a transição levava 7 dias, mas que existiam algumas situações que podia levar um pouco mais de tempo. E que situações, que casos são esses? Se o seu cachorrinho já tem um histórico, se você já sabe que ele tem um intestino mais sensível, às vezes só dele lamber alguma coisa, um pedacinho de comida que você deixa cair, e ele já fica com as fezes amolecidas. Ou se você tá mudando muito o perfil nutricional do alimento. Por exemplo, seu cachorro comia uma ração econômica e você tá passando por uma superprêmia. Ou vice-versa. Ou se você tá introduzindo um alimento úmido pela primeira vez que ele nunca teve contato. Ou outra situação também, caso você já esteja fazendo a troca, Por exemplo, você tá no segundo dia e você percebe que as fezes dele saíram um pouquinho mais amolecidas. Então, nesses 3 casos, animal que você já sabe que é mais sensível. Troca de alimento com perfil nutricional muito diferente. E se durante a transição você percebe que as fezes não estão muito boas. Todos esses casos, eu recomendo que vocês aumentem esse período de transição pra 10 ou até mesmo 15 dias. De que forma? É só manter um ou dois dias a mais em cada fase. Então, não era primeiro e segundo dias com 75%, 25%. Então, agora vai ser primeiro, segundo e terceiro dias. Depois, quarto, quinto e sexto, meio a meio. Sétimo, oitavo e nono. 75% da nova ração e só 25% da antiga. No décimo dia, 100% da ração nova. Se for necessário, um dia a mais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto dias. E assim por diante. Vocês já entenderam. Então, você vai sempre observando as fezes do seu cachorro e fazendo essa adaptação. Verificando se é necessário mais dias, menos dias. Usando o bom senso, né? Que é sempre a melhor dica. Pessoal, então compartilha esse vídeo com quem você acha que não sabia dessa informação. Vamos evitar que o momento da mudança de alimentação, que deveria ser um momento só de alegria pro cachorro. Afinal, eles gostam de comer uma novidade. Mas vamos fazer com que esse momento não termine em dor de barriga e desconforto abdominal pro seu cachorrinho. Um beijo e até o próximo vídeo.